Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Luciana e suas arquides e artesanatos. Pessoal, eu falei para vocês naquele vídeo que eu fiz dos tronquinhos, que a gente ia fazer o replante da minha chuva de ouro que estava no reservatório, porque estava quebrando, a gente ia trocar, né? Então, hoje nós vamos fazer esse vaso, tá? O vaso que eu acho mais viável para as orquídeas de raízes finas, tá bom? Porque tem uns que não dá certo. Então, eu vou estar fazendo com vocês um que eu acho que dá super certo, foi o que aconteceu com essa menina, tá? Então, a gente vai... eu vou abaixar aqui a câmera para vocês acompanhar direitinho como eu vou fazer e vamos replantar ela, mas só que como ela está super fácil, vamos tentar tirar ela o mais intacto possível, assim, para passar para o outro reservatório, tá? Essa menina não foi no tronquinho, não gostou do tronquinho, não deu certo no tronquinho e a única forma que deu certo foi nessa pet com reservatório, tá bom, pessoal? Ela sofreu um ataque de coxonilha, já está controlado, eu passei um remedinho, está controlado, ó, tá? Olha que os bubos gordinhos, tá? Só tinha esses dois bubos quando eu coloquei no reservatório, olha aqui que gracinha como que ela está com os bubos todos gordinhos, bem bonitinhos, vocês estão vendo? Então, não tem necessidade de eu mudar a casinha dela para outro cultivo, então, eu prefiro deixar ela nesse cultivo, tá bom? Vamos começar o vídeo, então, gente. Eu vou estar cortando essa garrafa bem baixinho aqui, ó, tá? Mais ou menos deixando só um dedinho para cima aqui, tá? E a gente vai deixar essa parte aqui bem maior, tá? Eu quero essa parte de cima aqui bem maior, bem maior para ela, tá, gente? Essa daqui, essa pete aqui é diferente dessa pete de adaptação que nós fizemos, tá? Ela é um pouquinho diferente, eu vou furar toda essa parte de baixo aqui, ó, tá? Eu vou furar com uns buracos bem grandes. Essa daqui eu vou deixar a tampinha, tá, gente? Ó, pessoal, essa aqui eu vou deixar a tampinha, porém, eu vou fazer uns três furão aqui, ó, nessa garrafa, tá? Ó, vou fazer uns três furos bem grandes aqui, tá? Para a gente... Isso aqui é porque se eu colocar substrato mais fino, ela não vai passar direto, né, gente? Tá bom? Ó, daqui dessa listinha para baixo, eu posso estar furando se eu quiser, tá? Por quê? Porque é onde que eu vou dar a umidade ambiente para essa planta que gostou desse cultivo, tá? Vamos encaixar essa parte aqui? Para a gente dar uma olhadinha aqui onde que nós vamos fazer o limite do reservatório, tá? Ó, as duas partes têm uma lista, não tem... Você pode encostar lista com lista, tá? Você pode encostar lista com lista, ó. Eu gosto de encaixar as duas partezinhas, vou encaixar as duas partes. E aqui você vai olhar onde que tá aqui, ó, a boca do vidro que virou, né? O gargalo, eu costumo falar o gargalo. Mas vai dar sempre, dá na linha, ó. Aí você faz uma aqui, faz uma aqui, tá? E mais uma aqui. Aqui na parte de baixo, nós vamos colocar o nosso osmocote de costume. Uma pessoa perguntou para mim o seguinte, Luciana, essa espética reservatório não desenvolve o mosquito da dengue? Olha aqui, minha amiga, é por isso mesmo que todos os nossos reservatórios são feitos com segurança. Com o osmocote aqui embaixo, é impossível ele proliferar, tá? Tenho vários, vários reservatórios, várias semidroponia, várias semidroponia. Assim, eu nunca tive problema não, tá? Nunca tive problema não. Aqui eles não vêm não, porque você pode colocar o osmocote e observa para você ver. Outros adubo, eu não sei, mas o osmocote, ele não vem não, tá? E eu acredito que ele só prolifera mesmo na água limpa. Ó, gente, eu vou tentar colar, igual eu faço na peste de adaptação, ó. Eu gosto de fazer isso aqui para colar as duas partes, tá, gente? Ó, simplesmente para colar as duas partes. Olha, fica bem bonitinho, fica desenhadinho, né? E já fica bem bacana, ó, tá? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Agora, nós vamos tirar essa mocinha daqui, para a gente começar a fazer esse replante. Deixa eu desligar minha maquininha de soldo aqui, tá? Vamos tirar essa menina daqui para nós ver o que está acontecendo aqui dentro, né? Vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui. Vamos ver. Ó, está todo quebrado esse vasinho. Então, está, assim, bem complicado tirar ele daqui. Vou tentar tirar devagarzinho. Nossa, gente. Peraí, eu já vou tirar ali, ó, no chão, gente. Volto aqui e mostrar para vocês que está complicado para tirar aqui, tá? Olha, pessoal, por que que eu vou fazer esse replante, ó, como que está todo deteriorado. Vocês estão vendo aqui, ó, o vasinho não tem mais solução, tá vendo? Então, eu queria muito só erguer ela aqui e acoplar dentro da outra pete. Mas, eu estou vendo que, não sei, algumas pedrinhas eu acho que não vai segurar, tá? Para a gente, para fazer, para ela não sofrer tanto, né? Eu vou colocar algumas pedras aqui no fundo, ó, tá? Algumas pedras maiores. Pedra de rio, tá, gente? Ó, pedrinha de rio mesmo, tá? Mas, eu vou tentar erguer ela com o maior cuidado do mundo, ó, tá? Para ela não sofrer, porque ela está gostando muito desse cultivo, né? Ó, faz dó mexer nela, ó. Está vendo, gente? Olha, só tinha mesmo pedra aqui, ó. Eu não queria mexer muito nela, mas não tem jeito, né? A gente vai mudar, não tem jeito. Esse foi o cultivo que ela mais se adaptou, tá, gente? Foi o cultivo que ela ficou bem. Ela estava toda desidratada, perdendo bulbos. Nossa, gente, quem não tem ideia como ela estava ruindinha, viu? E, com esse cultivo, a bichinha ficou bem. Desenvolveu rapidamente, tá? Desenvolveu rapidamente e entorcerou, ó. Tirando esse bulbo aqui que está podre. Ó, eu vou inteirar aqui com pedrinha brita zero. Para sentar ela, tá? Um pouquinho de pedrinha brita, tá? Eu acho que aqui ela vai ficar super bem. Eu vou... Eu vou fazer os penduradores para ela, tá? E depois eu vou... Eu vou estar pendurando ela, tá, gente? Ó, ela estava com bastante raízes novas. E agora eu acho que ela vai desenvolver super bem. Vai torcerar agora nesse vazinho aqui. Que eu acredito que ela vai gostar bastante. E vai vir floração, com fé em Deus. Então, pessoal, muitas pessoas perguntam para mim se pode colocar orquídeas e raízes finas no reservatório. Pode sim, gente. Só que eu acredito que no... Orquídeas e raízes finas é melhor o reservatório mais alto. Tá bom? Como é que eu vou estar colocando água aqui para vocês verem. Ó, tá? A água vai ficar naquele limite lá embaixo, ó. Tá vendo, pessoal? A água vai ficar aí, ó. Certo? E o osmocote está lá embaixo. Ele assentou já, ó. E ela vai continuar no cultivo que ela estava. E eu vou mostrando para vocês se ela não sofreu nada. Se ela gostou de ficar no mesmo ambiente. Se não deu problema no repante. Eu acredito que não vai dar. Eu acredito que ela vai continuar se desenvolvendo, né? Tá? Ela já entorcerou bastante mesmo. Mas aí, eu espero que vocês gostaram dessa pet aqui, ó. Para orquídeas e raízes finas. Tá bom, pessoal? Olha, só para vocês verem como que amanhece o reservatório. E o que favorece para elas. As orquídeas e raízes finas, elas não podem ficar encharcadas. Porém, elas precisam de umidade. Olha aí que gracinha. Essa neblina subindo. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Isso aqui é favorável. Por isso que ela gostou dessa casinha nova. Vocês estão vendo? Essa aqui está lá no orquidário. Então, essa aqui, ó. Ela, como a boca é virada, ela não tem contato com a água. Vocês estão vendo? Ela não tem contato com a água. Então, só sobe essa neblininha. Por isso que eu acho que esse tipo de reservatório é melhor para as orquídeas de raízes finas, tá? Que não tenha contato aqui, ó. Tá? Olha aqui, pessoal. Eu estou mantendo ela aqui em observação aqui no orquidário, tá? Para vocês manterem um apete com reservatório no orquidário, no tempo, tem que ficar sob observação, tá? Gente, muitas pessoas cultivam, sim, no tempo. Eu não tenho o costume de cultivar no tempo. Porém, essa aqui já estava. Então, eu estou deixando e observando, tá? Lembrando que não pode enterrar esses bobinhos, né, ó. Porque senão vai realmente apodrecer, tá? É só superficial mesmo no substrato, tá vendo? Ela está presa no tutorzinho que está aqui. Estão vendo o tutorzinho? Tá vendo? Ó. Então, todo dia eu estou observando ela aqui, ó, no orquidário. Tá bem bonitinha aí. Obrigada a você que esteve comigo até aqui. Eu espero que eu ajudei algumas pessoas com este vídeo, tá? A fazer um replante na semidroponia com orquídeas de raízes finas, né? Obrigado aos novos inscritos. Obrigado a todos, pessoal. Um beijão para as meninas do WhatsApp e os meninos também, né? E fiquem todos com Deus, gente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Música